Marcelo, eu venho falar a terceira parte do meu relato de como é ser uma esposa de pastor dentro do sistema universal E hoje eu venho falar das pessoas que eles não consideram dentro do padrão para ser um pastor ou uma esposa de pastor Em primeiro lugar, pessoas negras Em segundo lugar, pessoas acima do peso ou fora do padrão de beleza que é imposto pela sociedade Terceiro, pessoas que tiveram um passado promíscuo Seja o envolvimento com o homossexualismo, seja o envolvimento com a prostituição Não são indicadas para serem levantadas a pastores ou para casar com o pastor É tanto por isso que você, às vezes o breira não entende que você cai há muitos anos Você até se considera uma pessoa de Deus, está servindo o sistema, faz tudo o que o sistema quer E nenhum pastor se interessa por você, mesmo você tendo a aparência, mesmo você tendo o padrão de beleza que eles exigem Testemunho que eles podem exigir de você Se você é uma ex-prostituta, se você é uma pessoa que viveu uma vida promíscua Eles não querem que você se case com o pastor É orientado aos pastores a procurar uma moça De ser virgem, né? Que hoje é muito raro de se encontrar Pelo menos uma pessoa que não tem uma vida sexual tão Tanto conhecimento numa vida sexual ativa antes Porque na cabeça é orientado para eles de que Ela já vai ser uma pessoa mais vivida Ela já vai ser uma pessoa que O sistema não vai conseguir dominar com tanta facilidade Ou o marido não vai conseguir Eles colocam até na cabeça do pastor que a esposa não vai respeitar ele Entendeu? Isso eu ouvi em reunião de noivas Que eu frequentava na época Ouvi da boca do Clodomir, ouvi da boca do Guaraci Ouvi da boca de diversos bispos que eu já trabalhei Então assim, Marcelo São essas pessoas que não são consideradas Dentro do padrão para eles Uma vez, numa reunião, o Romualdo falou Está proibido Obreiro que foi homossexual De ser levantado a pastor E obreira que foi lésbica Ou foi prostituta de se casar com o pastor Ele colocou essa ordem dentro da igreja Então quando você vê, às vezes, o pastor que não tem um pingo de beleza física Querendo casar com uma obreira distoante Vamos dizer assim Da beleza dele É porque ele é orientado pelo próprio sistema É procurar uma padrãozinha E aí você, obreira que não tem tanta beleza física Que não é o padrãozinho Às vezes fica aí morrendo anos Querendo casar com o pastor E você nunca vai entender Por que você não vai casar com o pastor Porque o sistema é assim Eu conheço, Marcelo Eu conheço Uma obreira Que antes de vir para o sistema Ela era casada Ela teve um filho E quando ela veio para o sistema Passou a frequentar a igreja Ela já tinha um filho dela Já não vivia mais com o ex-esposo dela Ela tinha engravidado muito nova Ela é uma pessoa estudada Uma pessoa de uma classe social muito boa Ela tinha aparência E o sonho dela Era casar com o pastor Era o sonho Da vida dela Era casar com o pastor Ela chegou a namorar Um pastor E quando chegou Ela que fala orar, né Ela chegou a orar com o pastor E quando foi para liberar o namoro Quando ela falou que tinha um filho Na hora Não, você não vai casar com o pastor Você não vai casar Eles inventavam Eles desculpam para ela Você não vai casar com o pastor Porque você é mãe solteira Você não vai poder casar com o pastor Tá bom? E aí Não falavam isso diretamente para ela Falavam, a gente vai analisar seu caso E depois a gente libera o namoro de vocês Aí ia lá e falava para o pastor Foi lá e falou para o pastor Que queria namorar com ela Olha, ou ela ou a gravata Que esse era o termo que se usava na época Ou ela ou a gravata E a maioria escolhia o sistema Tinham pastores que ficavam enlouquecidos com ela Porque ela era extremamente bonita Inteligentíssima Entendeu? Trabalhava em uma das maiores companhias aéreas Aqui do Brasil E ela De extrema aparência Uma pessoa muito bacana Os pastores chegavam na sede Ficavam enlouquecidos com ela Para namorá-la Quando vi que ela tinha um filho Eles Pulavam fora Mesmo gostando dela Por quê? Porque ela tinha um filho Então ela era discriminada Ela não pôde entrar para o sistema Mesmo tendo todos os requisitos Que eles exigem Beleza Testemunho Tudo Testemunho 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 Legenda por Sônia Ruberti